Você é uma grande pessoa, nossa amizade me faz te ver como alguém que brilha, que não desanima com os tropeços da vida, sempre de bom humor, de cabeça erguida, com o sorriso estampado no rosto, contagiando a todos em sua volta. Nossa amizade é assim, motivo de alegria e honestidade, torço para você com a tranquilidade de que a vitória é certa, pois uma pessoa como você só pode vencer, conheça seu coração grandioso, levando a todos sempre uma palavra de otimismo e consolo. Você só colherá flores em sua vida e os espinhos serão quase imperceptíveis em sua jornada, você é alguém que não invade, simplesmente conquista e eu não poderia deixar de dizer obrigado por sua amizade.